Música Está sempre no meu sorriso Trata bem todos meus clientes Para ela não é sempre o mesmo Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um bebê É um bebê É um bebê Secretária Que trabalha bem perto comigo Gostou qualquer grande perigo Que ir para o final Secretária Mas eu esqueço de falar contigo Mas tenha medo de ser confundido Por um processo sexual Música Se não for gravar, já vai também Comeram vocês e não vem Música